Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ai, eu tô muito empolgada pra esse vídeo de hoje, por dois motivos. Primeiro, porque, como vocês podem ver aqui atrás de mim, estamos com um cenário novo. E o segundo motivo é porque esse é o primeiro vídeo de comprinhas aqui do canal. Ai, eu tô muito animada, eu amo vídeo de comprinhas. Então, sem mais demora, vamos começar esse vídeo logo. Vem comigo. Então, pra poder começar, eu vou mostrar essa bruma fixadora aqui da Zanf. Ela é novidade pra mim, eu não conhecia ela. E essa bruma fixadora, ela diz aqui que ela tem a função de prolongar a maquiagem. Tem uma secagem rápida e tem algumas coisas que são muito boas pra pele. Como proteína de arroz, ácido hialurônico, extrato de camomila e extrato de maçã. Eu ainda não usei ela, como eu falei. Eu gostei muito da proposta dela. E vou testar pra poder saber se ela realmente é boa ou não. Inclusive, vou até usar um pouquinho agora, né? Porque eu também não sou de ferro. Ai, ela é muito cheirosa. Já gostei disso. Então, esse aqui, o primeiro produtinho foi esse. Agora, eu vou esperar secar um pouquinho isso aqui, né? O próximo produtinho que eu quero mostrar pra vocês é esse primer aqui, também da Zanf. Que aqui fala que a função dele, além de ser um primer, ele é um blur. Então, eu nunca usei também. Eu vou testar e vou falar pra vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre esse primer, deixe aqui nos comentários pra eu poder saber. Outro produtinho que eu comprei foi esse BB Cream da Latica. Eu gosto demais de BB Cream. Gosto também de base, é claro. Vou abrir aqui junto com vocês. Eu gosto muito de base também. Só que o BB Cream, ele dá um efeito mais natural na pele. E eu gosto desse efeito como se não tivesse maquiado. Ai, tá difícil abrir o lacre. Eu vou rasgar a caixinha mesmo. Ele é assim, ó. A embalagem dele é muito fofinha. Ele tem 30 gramas. É pequeno, né? Mas, eu acho que pela proposta desse produto, vale muito a pena. E ele tem fator de proteção 44. O que é ótimo também, né? Que às vezes a gente quer passar a maquiagem, mas não quer passar o protetor solar. Pra poder sair por aí. Só que o protetor solar, ele é essencial pra nossa pele. Sabemos disso. Então, um BB Cream que já tem também a função de proteção solar, é maravilhoso, né? Então, foi esse aqui o produto. O próximo produtinho que eu comprei... Ah, e eu vou deixar o melhor pro final. Então, fica aí até o final do vídeo. O próximo produtinho que eu comprei foi esse contorno aqui da Vult. Ele também tá lacrado, como vocês podem observar. Ele foi 20 reais, 19,90. Então, foi bem em conta, bem baratinho esses produtos aqui que eu tô mostrando pra vocês. A maioria deles, né? Aí, a cor dele é essa daqui, ó. Eu achei linda. Puxando um pouco pro bronze, assim. Eu gosto desse efeito meio bronze, meio bronzeada. Gosto muito. Eu também comprei essa tiarinha aqui de cabelo, que eu achei muito fofa. Tá escrito Oh My God aqui nela. E eu tava precisando de uma faixinha de cabelo, porque como vocês sabem, eu tenho franja. E maquiar com franja é um pouco difícil. É um pouco tenso. Também comprei essa cestinha pra colocar pincéis aqui dentro. Talvez eu vá precisar de outras cestinhas também, porque não vai caber tudo aqui dentro. Talvez. Um outro produto também, que eu tava querendo muito adquirir, é essa paletinha aqui, ó. Paletinha Nine Shades, da Mari Saad by Oceane. Ah, eu tava doida com essa paleta. O preço dela é R$69,90. Aí ela vem assim, ó. A capinha dela, que é essa aqui. E esse aqui é o produto. Aí você abre assim, ó. Ele tem uma pressãozinha aqui, porque ele tem uns ímãs aqui pra segurar. E ele é assim por dentro. Tá até com um plásticozinho aqui ainda, que eu não tirei. Eu fiquei segurando a minha curiosidade pra me poder abrir quando eu estivesse junto com vocês aqui. Então, já dê muito joinha nesse vídeo, muito like. Se inscreve aqui no canal também. Porque foi muito difícil segurar a curiosidade pra não abrir e não usar esses produtos antes de gravar esse vídeo pra vocês, viu? O produto, ele é assim. Vem com essas cores, ó. São cores lindas. E aqui desse lado daqui vem um espelhão bem grandão. Eu achei isso demais também. Vou fazer um swatch aqui pra vocês verem as cores. Por exemplo, essa... Vou começar por aqui, ó. Por esse dourado. Olha, são bem macias as sombras. Olha que lindo que é esse dourado. Gente, tô apaixonada. Agora eu vou pra esse tom aqui. Que o nome dele é Soft Brow. Olha, é lindo também. Agora pro Black. Meu Deus do céu. Olha como é que ficou meu dedo com esse preto. Gente, isso deve ser hiperpigmentado. Deixa eu ver. Uau! É. Gente, não repara que o Swatch tá ficando o ó. Mas eu tô tentando. Agora vamos pro Wine, que é o rosa. Aí. Lindo. Agora acabou os dedos, né? Como é que eu vou fazer? Vou fazer na outra mão. Então, essas aqui foram as primeiras cores. Agora eu vou fazer na outra mão. Porque desse lado aqui acabou. Agora vamos pra... Cranberry. Gente, que coisa mais linda. Linda. Cristal. Olha que lindo. Dá pra usar até de iluminador se quiser. Vamos para Dark Brown. Maravilhosa. Amei. Agora vamos pro mais laranja de todos da paleta. Pera que eu não fiz direito. Aí, agora sim. Lindo também. E pra terminar, vou limpar minha mão pra poder usar um dedo aqui. Porque já acabou os dedos. E o Dust. Gente, são muito pigmentadas. Todas elas. Gostei demais. Ó, aqui diz... Pera aí que eu vou pegar um paninho pra poder limpar minha mão. Olha só. Mesmo depois que eu limpei a minha mão. Olha como que continua suja. Porque ela é super pigmentada mesmo. Olha. Então, gente. Esse foi o swatch que eu fiz aqui dessa paleta. Eu gostei muito. Achei super pigmentada. São uma, duas, três, quatro sombras brilhantes. E uma, duas, três, quatro, cinco foscas. Eu gostei que tem essa variedade que você pode escolher o que você quer usar nesse momento. Se você quiser um dia usar um olho bem escurão, bem marcado, você pode. Se você quiser usar um olho clean, bem clarinho, também tem como. Então, eu gostei demais dessa paletinha. Parabéns, Mari. Amei. E, por último... Ai, eu tava muito animada pra esse momento. Gente, eu queria muito, muito mesmo um kit desse aqui. E eu já abri. Eu tava tão ansiosa que eu acabei abrindo. Esses pincéis aqui da Macrylan. Kit profissional de espumar e iluminar. Gente, esses pincéis, eles são lindos demais. Eu amei. E também, comprei isso aqui. Alguém sabe o que que é? Ó, eu tô aqui tampando o nome, hein? Se você sabe, deixa aqui nos comentários que eu quero ver se você vai acertar o que que é isso aqui, hein? Olha, eu vou abrir e mostrar pra vocês o que que é. Sim, são mais pincéis. Ai, eu amo pincel, gente. Olha só, que coisa mais linda esses daqui. Eles também são da Macrylan. Eu achei eles a coisa mais linda do mundo. Olha esse daqui. Eles são assim, ó. Aqui é nesse tom de creme, de off-white. Aqui é num tonzinho de rose gold. E olha as cerdas, como que são macias. É muito lindo esse pincel, gente. Não vejo a hora de usar e mostrar junto aqui com vocês. Então, gente, essas foram as comprinhas que eu fiz. O que que vocês acharam? Gostaram? Quer ver resenha de algum produto aqui mais específico? Então me fala, me deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.